Uma outra pergunta sobre as terras, se não depois esqueçam-me. Aqui falaste em La Cortina, falaste em La Cerrada, havia outros tipos de nomes. Sim, havia uma terra, uma terra era normalmente aquela que havia no termo. Uma cortina era cerrada, com paredes à la volta. Estás a ver? E o cerrado era onde passavam as vacas. O cerrado era onde dava a pastagem para as vacas. E era um lameiro. Para a cortina cultivava-se de todo, podia ter os nomes de inverno, podia ter... As cortinas normalmente estavam, era onde estavam as batatas. As batatas, podias ter milho, balancias, melones, melones também. Por exemplo, em Caçarelhos, havia terras por fora, com paredes à la volta. Aqui há poucas. Sim, porém... Em Caçarelhos, porquê? Porque havia muita pedra. E as pedras, parelles, arrocavam e faziam a parede. E aqui como se separava das terras? Com os marcos. Aqui, com marcos. E havia... Um bós por aqui tinha uma nessa punta, tinha outro no meio e outro no fundo. Os marcos por norma eram em linha recta. Era em linha recta, não é? E havia alguma terra comum para todos os seus vecinos? Não. Sim, aqui havia a Junta de Traesia, tinha um terrenos. Mas alugava. Mas alugava. Fazia um leilão. E a Igreja também. No dia 1 de Março, havia, digamos que, um leilão. Eu estou interessado em arrendar aquele. Lhe mando, olha, então quanto dás pelo cabeça de... Aquele chafariz, ou assim, para o que vai. Eu dou tantos. Antigamente eram malqueiros. Era pau, mas agora ia dinheiro. Malqueiros de pau, agora ia dinheiro. Claro. Mas antigamente, por exemplo, havia um... A Igreja tinha uma terra grande que lhe chamam os chafarizes, lá estão os chafarizes. E chegaram a dar... A dar-se sim alqueiros. Sim alqueiros de renda. Às vezes... Nem ele o tirava. Ao ganhar mal, a terra não dá-me assim alqueiros. Porque é onde... Sabe porquê era? Porque depois dava uns... Já não se faz isso, mas antigamente. Dava uns garrafons de vinho e umas pescadas de calhau. E depois, antes de começar a arrendar, partiam o bacalhau e dava-lhe as onzes, os arrendadores e umas pingas. Depois muitos coliam uma pingureta bona. Depois já... Puxavam-se. Quem arrendava eram os mais pobres. Eram os mais pobres. E depois já se puxavam uns aos outros. Por norma, não tinha um vino em casa, um dia a dia. Naquele dia apanhavam... Tom, era... E depois colobino, olha, tu dás trinta, eu dou quarenta. Ah, dá-se quarenta, eu dou quarenta e cinco. Loutro, eu dou cinquenta. Até... Olha, fui como está. Este ano também estavam assim um pouco diferentes uns para os outros. E a igreja, o arrendamento da igreja, valiu dos dobros do que os anos passados. Puxoram-se um ao outro também. Como estavam assim, nós... Sim, estavam aplicados. Então, o mandava... Um mandava cinco, o outro mandava noventa e cinco. O outro mandava cinco, o outro mandava cento e cinco. O outro cento e dez. Vamos, 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 vamos embora. Sempre lhe digo e continuei a dizer... Mas, digamos que não havia um... A imunância é um dos maiores males do mundo. Um terreno comum onde todos iam a trabalhar não é mesmo? Não, não, aqui não é. Ah, e terrenos... Quando o terreno descansava... Sim. Como se chamava, hein? Cadávra de polo. Cadávra de polo. O que é polosia, não é? Sim, sim. Porque o palo, praticamente, só era cada segundo ano. Claro. Um ano era para aqui, outro ano para lá. Havia, havia duas manos. Duas manos. E então, quando chegava este ano, ficava de polo para lá. E sabes que havia os pastores, antigamente, com os ganados de canhonas, não podiam andar durante a primavera toda para o sítio dos pães. Chamava-se, estava de folha. Só andavam onde eram a garra. Se fossem apanhados pela guarda, apanhavam-lhe uma multa. Mesmo que furam no caminho. E após, quando se fazia a chegada, enquanto ouvissem a meda nas terras, a meda, portanto, o pão chegava, se juntava só manolhos, e após aos manolhos faziam-se medas. Cada meda levava, mais ou menos, 5, 120 manolhos, que era o que levava a um carro. Que era o carro. Enquanto ouvissem a meda no termo, os pastores não podiam andar alhado. Senão, também lhe aguardam-lhes voltando. Oh, mas, às vezes, também levavam-lhes voltas. E, sabes, aos pastores, após, por exemplo, esse nosso cunhado António, e o meu irmão Clemente, também ainda fui pastor, que nós tivemos ganado, também o fazia isso. Antigamente, por exemplo, tu tenias 5 canhonas. 5 canhonas, tenias que tener, pelo menos, 60 chocalhas. Que era para, os guardas sabiam onde tu andavas. O que é que eles faziam? Tapadas. Com erva, agarravam erva, puniam-lhes, e aquilo, ao badalho, já não fazia barulho. Então, andavam-lhes silenciosamente. Eles chegavam a ir a comer ao baixo de Nossa Senhora da Unaz, em um baldio grande, e eles iam malhar de propósito, de noite, com os chocalhos tapados, para não haver barulho. E, uma vez, sabes o que é que ele fez? Fui a comer, então, na volta do Nas, menia a ir-lhe para os chalhos, e estavam dois guardas a dormir. E ele tupou os guardas, e ele tinha um perro, o perro deu sinal, mas só dava sinal e não lhe adorava, porque também estava um sinal. E ele, isto tinha lhe adorado de ver pessoas. Então, lá viu, os dois guardas, estavam deitados a dormir, com as pingardas olhadas. Ele agarrou-las nas pingardas, pô-las 20 ou 30 metros longe, e continuou. E os guardas apoiam onde viram aflitos, até que encontraram as pingardas. Até que um dia, um dos guardas era conhecido, e o pai dele, ou temer, vou-te a perguntar uma coisa. O teu rapaz não teria andado, um destes dias, a olhar para os chalhos. Não? O meu rapaz tem-lhe andado para o Lhado de Caçareiros, para ali, para a Viposa. Porque ele já sabia de uma história, é o que me contava. E se ele disse que sim, vão ocupar. Porque elas diziam assim, isto só pode ter sido o rapaz de comer. Porque eles não tinham essa habilidade. E já sabiam, elas conheciam que... Porque era, era... Que aquela cabeça funcionou. E ainda funcionou agora. Era listo. Era listo. E ainda agora, a cabeça, muito ralamente se perturba. E até no ver que seja. Já tem no ver que seja. Listamente se dizia guicho. Guicho. E guicho. Guicho. Que é isso? Guicho é, listo é. Listo é. Esperto. Esperto, não é? Uma pergunta rápida. Queria o nome de árvores e de frutos que dá. Árvores. Sim. Então, la maçaneira, que dá la maçana. La pereira, que dá a pera. La cerejeira, que dá a cereja. La nuseira, que dá a lanuse. La mendoeira. La mendoeira, que dá a amêndoa. Portanto, nós dizemos almendra. La figueira, da figueira. La meixeira, dá a meixeira. Sim, mais. Laranjeiras aqui não há. Laranjeiras tampouco. Castanheiro, que dá a castanha. Castanheiros, castanhas. Claranjeiras. La oliveira, que dá la azeitona. 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 Mais... Lá romanzeira, que dá miligramas. Ah, mas isto não são em ti. Tá no passareiro já. Jesus. Os montes. Eu tenho ali uma... Sim, mas anda que não há de ir para a luz. É a noceia. A noce, quando está seca, chamava-se de alguma maneira. A noce seca. Seca ou podre. Tchocha. Pocha, pocha. Pocha ou tchocha. Mas era mais pocha. Como a fruta está podre, está podre. Está podre. E outra pergunta. Por exemplo, a cereja, os abrunhos... E a gingeira. Espera, espera. Quando vemos... O sumo. O péssimo, por exemplo. Ou a cereja. Ou... O abrunho. Sim, abrunho. E a gingeira. E as parecidas da gingeira e da... O caroço. O caroço. O caroço. O carão. O carão. E da uva? A la uva, as barros. Não, não. A granina. A granina da uva. A granina. É o carão e a granina, sim. E o conjunto de castanhos, de castanheiros, como se chama aqui? Chamava-se um solto. Um solto. Um solto, sim. Quanta noites e um solto de castanheiros. Nós aqui dizemos isso. Um solto de castanheiros. Não esquecer nada. E embora... A figueira foi? A fruta da figueira? Figo. 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 Isso. Figo. Muito bem. E agora, rapidamente assim. Plantas que amam ao Píldo Camino. Que nascem ao Píldo Camino. Ah, que nascem? Nascem carvalhos, frentes. Não, não. Plantas, hirvas... Há hirvas. Há hirvas de animos. Há hirvas de animos. Há hirvas de animos. E hirvas. Há hirvas de animos. Há hirvas. Há hirvas de animos. Herva Moura, xerinchos e os outros veldros, serralhas, llebrestos, mais herva trigueira. Há uma que usa-se para barrer. Antigamente. Com que se fazem ou no? Não, era a baleias. Não, não, não. E aí, nós aqui fazíamos... Não, não, não. Ah, escovas. Escovas e todescos. O todesco era para barrer as ruas. E a escova era para fazer as verdeiras. E as aires. E a escova tem que ser da borneira. A escova borneira. Não é borneira. A escova borneira, mas dá-la flor amarilla. Dá-la flor amarilla. E essa que é boa para os verdeiros. Mas que dá-la flor branca. E a escova branca. E dá-la flor. Mas que dá-la flor branca, sabes para quê que se utilizava? Para fazer o lume. Para fazer o lume. Sim. Servendo da sandália. Agora, para fazer as verdeiras, nós até quase sempre íamos a apanhá-los a caçareiros. Ali na xereta. Na xereta, aparente. E agora, uma coisa que nasce acima das paredes, na rua. Nas paredes. Azedores. Com a umidade, normalmente, está na parte mais. Ah, podem ser duas coisas. Nós em caçareiros é... Quando? Mais no inverno. E na minha porta eram azedores. Ele está a dizer o musgo. Está na pedra, sim. Musgo. Ah, e o musgo. Ah, e o musgo. Que é quando se faz preseptos aqui. Sim, vai-se apanhar essas coisas. Para fazer o presepto. E o musgo. E aí um... São rocas, não? Sim. Que se apanha no musgo. Como se chama? Ah, ah, as... Os cogumelos. Os cogumelos. Os cogumelos. Os cogumelos são para todos, sim. Rocos. 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 E essa é para todos. Sim, para todos. E depois... Alguma espécie, alguma... Ah, sim. Diz que há umas quantas qualidades. Há aí das castanheiros, e há aí das carvalhos, e há aí das pinhos. E tem algum nome? Ou são as setas? As setas são as dos pinhos. As que são as dos pinhos. Depois há os... Os dos carvalhos. Que são os boletos. Os dos castanheiros são os boletos. São os boletos. E há boletos a valer 22 euros o tiro. Mas aqueles antigamente eram as marifusas. As marifusas, sim. As marifusas... Aqueles tendo um anel no... As marifusas, assim, tipo de um chapéu. Com um anel em baixo. Que nascem mais nos caminhos. Com um pé. Com um pé bastante grande. E o anel... A que tem o anel, que vai para arriba e para baixo, esta pode-se comer. São as marifusas. Não tem valor nutritivo nenhum. Sim. Mas pode-se comer. Não são mononoses. Agora, a marifusa, que não há anel, não a comas. Está bem. Uma vez encaçarei-lhes e morro. Sanda que eu nunca mais tomei a comer, não. Dessas coisas. Eu só compro dos comprados. Ah, eu não compro dos comprados. Ah, eu não compro dos comprados. Em 2019, me parece que foi. Fomos uma jornada de roupas. Ecológicas. Ecológicas com expertos espanhóis. E eu descobri um... Ele tem uma terra que dá muitos. Pequeninos, assim. Cada um que descobria era excelente. E quando chegou aí, diz-me, olha, sabes o que é que este faz? Nunca se mostra. Diz que ter-se uma... Faça-me uma aranha. Diz-se que alguns estão abaixo da terra. Não sei. Faz-se uma aranha. Vai-se agarrado à raiz da árvore. E consegue secar. E uma última... Como se chama isto aqui? São aquelas coisas que também... Faleitos. Faleitos. São os faleitos. Faleitos. Aqui chamam o feto. As turistas chamam o feto. Não, 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 não. Isso são os turistas. Você deve ser faleitos. Há um sítio em Caçarelhos que... Que se chama faleital. Que onde há muitos faleitos. Nós devemos olhar por aqui. E quando vais para... Essa partida também, não é? Quando vais para Alcanhiças. Sim. Aí também há muitos. Estão os sítios úmidos sempre. Sim, sim, sim. Onde haver faleitos normalmente vai lá. Obrigado. E quando vamos ao Alcanhiças. Sim. Antes de Alcanhiças, a mão esquerda, há sempre muitos desses. Nós temos uma cortina que se chama faleital. Faleital. E é no faleital. E tem faleito sempre. Há lá umas toças. Tem lenha. Faleito, por isso que eles o chamam feto. Sim. Porque vem faleito, não é? Claro. É como o feto, quase. O que foi?